Música Durante a noite o presidente foi transferido para o hospital cílio libanês, aqui nessa unidade foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma do sangramento do cérebro o presidente evoluiu bem, já chegou da cirurgia praticamente acordado, foi estubado encontra-se agora estável, conversando normalmente, se alimentando e deverá ficar em observação nos próximos dias se tudo correr bem como está correndo, ele deve retornar à Brasília no começo da semana ele foi removido, o cérebro está descomprimido e ele está com as funções neurológicas preservadas E aí E aí E aí E aí E aí